1997, 20 anos, olha aí ó, palco giratório, evocando os mortos, tribo de atuadores oi nós aqui através, olha aí rapaz Olha aí, Rio Grande do Sul, 18 horas no guest house, olha dia 9 cara, hoje é hoje, quinta-feira ó 12ª Alguia Sesc Guadalajara de Arte, dia 1 a 9 de novembro, parabéns a professora Remédios Pereira que tá viajando né Agora vamos mostrar a Fé Comércio, mas o Maxi é o superintendente, vamos mostrar as ações da Fé Comércio, as ações, as ações tá Da Fé Comércio, a Federação do Comércio do Maranhão, dirigida pelo doutor José Arteiro né não Aí a foto só do Maxi, vamos ver as ações, eu quero as ações, as ações, Fé Comércio, Federação do Comércio do Maranhão Fé Comércio é Federação do Comércio, o Maxi Barro, o Maxi Medeiro é o nosso superintendente, é o nosso presidente É o nosso amado José Arteiro, olha ó Central, Centro Comercial Fé Comércio, o novo endereço para seu escritório, envolve muita segurança Vai ter o Centro Comercial aí ó, tá vendo aí ó A dica era já o seu certificado digital, tá vendo aí? Tá vendo aí ó É meu amigo e você tem uma história bonita aí, essa Fé Comércio né Arteiro? Grande abraço né não? Quero mandar um abraço também para o pessoal aí da Mar Doce, aí em Passo do Lumiar Nas quatro fontes maravilhosas né não? Mar Doce né não? Meu amigo Osório, a Renata né não? Estão todos ligadinhos no Zé Cirilo, é muito importante saber que a água Mar Doce, aquela que tem a tampinha vermelha É quem faz com que sua imunidade fique lá no alto né não? Mar Doce! Que legal! Parabéns para a Difusora pelos 54 anos de muito trabalho e dedicação, manda um alô para Rafael Estou ligadinho Olha a mãe dele está almoçando, a surgir no Zé Cirilo e ele mandando o recado Eita, é bom almoçar com a Difusora né? Você almoçando com a Difusora nos 54 anos já é uma glória Esse é o melhor presente que você pode dar para todos nós É estar ligadinho na Difusora, é um presente lindo esse né? Olha, olha a Micaele e a irmã na Júlia, que legal rapaz, que legal Ô produção, eu quero mandar um beijo para a minha neta A minha neta, eu tenho o direito de falar, a minha neta Sabrina Filha do meu filho, é, Kerlon, não é não? Tão legal, e a Ana Paula, mãe da Sabrina Que hoje está completando mais um aninho a Sabrina A minha neta linda, que mora no Rio de Janeiro né? Sabrina Muniz, olha como ela é linda a minha neta ó É uma artista né não? É linda demais né não? Está sendo cobiçada pelas redes de televisão ela aí Linda, linda demais minha amada neta Deus lhe, dê muitas glórias no decorrer da sua vida Sabrina Deus lhe proteja, um beijo Amo você minha linda, um beijo para você tá? Eita gente bonita minha amã Olha lá, vamos fazer uma notícia aqui, vamos lá Justiça alemã quer legalizar o terceiro sexo Não, pera aí, pega bem Olha, olha, atenção Justiça alemã quer legalizar o terceiro sexo Às vezes não é nem o que tu tá pensando Mas lá eles querem legalizar Agora o Atroá Vem trazer essa notícia em breve Vem conferir, preste bem atenção Joga no ar, vamos lá A Alemanha poderá se tornar o primeiro país europeu a reconhecer legalmente o chamado terceiro sexo O Tribunal Constitucional convocou nesta quarta-feira o Parlamento a votar a legalização de um terceiro sexo nos registros de nascimento antes do dia 31 de dezembro de 2018 Os órgãos públicos alemães não poderão obrigar os intersexuais a se identificarem como pessoa de sexo masculino ou feminino Os intersexuais apresentam características anatômicas, cromossômicas ou hormonais que não são próprias nem de um sexo nem de outro As pessoas intersexuais foram até agora severamente restringidas, inclusive com violações a seus direitos humanos e pessoais Os intersexuais não são doentes, não precisam de tratamento Mas frequentemente são catalogados como patológicos por médicos, parteiras, o Estado e a sociedade Acho bom que as pessoas finalmente estejam pensando sobre isso, sobre o fato de que eles existem e deveriam ser reconhecidos As Nações Unidas estimam que entre 0,05 e 1,7% da população mundial é intersexual As características dessas pessoas podem ser vistas desde o nascimento, mas também podem aparecer na puberdade Algumas têm cromossomas de um ou dos dois gêneros, sem que seja fisicamente explícito Olha a Josi da Liberdade, Liberdade Josi para você, Flamenguista ganhou ontem, hein? Ô Vitória do Mengão ontem, 2x0, meu Botafogo também não deixou o movimento, 2x0 E o Coringão, se afastou mais do Coringão, né? Deixa eu ver, boa tarde Zé, aqui é de Itapecurume Laércio de Itapecurú Olha aí, açaí na tigela, olha aí Parabéns, parabenizando a Difusora pelos 54, meu filho Quem toma açaí na tigela, que é a nossa Jussara, meu amigo Os glóbulos vermelhos vão lá pra cima, viu? Cuidado com o excesso de ferrentina, viu? Parabéns, Difusora Mas manda um abraço pra mim, oi, 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 oi Só mandou uma foto na TV, rapaz Que legal Mostre o seu rosto, mostre a sua carinha na telinha, cara, é bom demais Epa, eu quero, eu quero Ó, ó, estou no serviço curtindo a melhor Difusora Estou no serviço curtindo a melhor Difusora Eita, Difusora pesada, olha Cadê o nosso amigo da palavra exata? O nosso amigo da palavra exata, o professor Netinho, né? Professor Netinho, palavra exata O cursinho que tem na Coama, tem no Renascença Tá aí, ó, palavra exata Seu melhor investimento é palavra exata Primeiro workshop, estamos no ar agora Olha aí, ó, prova do Enem já foi feita Então, é uma história muito bonita do professor Netinho Que eu espero aqui pra vir falar sobre a sua história Começa nesta sexta-feira Isso já passou É o que tem aí pra gente divulgar na palavra exata, né? E a Personal Group, a Personal Group Lá no Premiere, Personal Group Comandada pelo meu amigo Rodolfo Almeida Personal Group, Personal Group Tá aí o Pablo Vamos lá, o que tem de novidade da Personal Group aí É um filho holandês Que eu vou abraçar a nossa Personal Trainer Letícia Saldanha, né não? Promoção, plano trimestral, mas avaliação física Por 3 de 330, tá vendo aí, ó Vale a pena, né? Grande abraço, galera Cadê a Vitalmed? Eu quero ver o recado da Vitalmed A Vitalmed tá bombando Mó sucesso em São Luís, em Passo do Lumiar Sabe por quê? Porque todo mundo se associou Tá batendo palma pra Vitalmed Porque tá cumprindo tudo que ela prometeu E muito mais Quer ver? Confira mais um depoimento aí Veja aí Tá sem plano pros meus filhos, né? Então eu vou optar Porque pelo menos uma emergência Que no caso é o que eu necessito mais com eles, né? Em caso de emergência Que eles adoecem aqui Lá vão adoecendo Só não precisa de se deslocar de casa E ir para um hospital E esperar ainda ser atendido Que demora mesmo Então a Vitalmed veio mesmo Para facilitar a vida de uma mãe Com certeza Vitalmed 4020-3215 O Louvre de... Olha, o Louvre de Abu Dhabi é aberto, rapaz Veja que coisa fantástica Joga no ar, vamos lá O Louvre de Abu Dhabi enfim abriu as portas A inauguração ocorreu uma década depois Do lançamento do projeto Apresentado como um museu universal Os organizadores querem passar a mensagem de tolerância Este museu foi feito para abrir-se aos outros Para entender a diversidade Vivemos em um mundo que tem vários centros É multipolar Este museu é um meio para entender esse mundo multipolar A arquitetura do novo Louvre é inspirada nas Medinas Árabes Com um conjunto de 55 edifícios brancos No total, 13 museus franceses vão colaborar com o novo museu Contribuindo com sua experiência e com um empréstimo de cerca de 300 obras Incluindo um autorretrato de Van Sant Van Gogh Temos empréstimos de outros países da região como Jordânia, Arábia Saudita e Oman Temos itens arqueológicos desses países Desenhado pelo arquiteto Jean Nouvel Foi inaugurado oficialmente com a presença do presidente francês Emmanuel Macron Do príncipe herdeiro dos Emirados, Mohammed bin Zayed E de outros dirigentes Incluindo o rei de Marrocos, Mohammed VI O museu localizado na ilha de Sadiat Abrirá suas portas ao público no próximo sábado Música Música